Eita, olha só, gente, que lindo. Que qualidade que é, Sérgio? Marana maçã. Marana maçã, né? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje vamos compartilhar com vocês, né? Mais um vlog aí, tá? Então, gente, espero muito que vocês gostem. Vamos gravar hoje muitas coisas aí. Vamos gravar nosso almoço. O que a gente for fazendo, a gente vai gravar pra vocês, tá bom? Olha aqui onde tá a minha mãe. Mãe, eu procurei a senhora pra todo canto. Olá, pessoal. Já vem com a câmera na mão, me filmando, gente. Mas é claro. Nem liberar minha horta. Gente, minha mãe já tá mexendo com água logo cedo. Tá muito frio aqui. Nossa, tem que pôr uma na massa logo cedo. É pra aquecer. Nada de moleza. Bora lá mostrar o estaleiro lá, ali, né? Minha guitarra tá grande. Tá muito frio, mãe. A Sérgio tá de bruxo de frio também, então. Tá de bruxo de frio, né? Pra não resfriar, né? Vou mostrar agora um pouquinho da horta pra vocês. Então, o esterco nós catou, né? Tem que curtir, né? Pra nós estar colocando nas plantas, senão fica forte demais, né? Sim. E o tomate já tá subindo lá nos talheiros, gente. Ó, tá bem grande. Toda vez que a gente vai colher, né, mãe, as alfaces ou alguma coisa aqui da horta, a gente vai e mostra pra vocês só aquela parte colhendo, né? Isso. Porque nem todas as coisas estão boas ainda, né? Pra colher, tipo, o cenoura não tá... A couve tá, né, mãe? A couve tá. Já apanhamos já, né? Duas vezes já a couve. Sim. E os tomates ainda nem deu, né? A flor já. Tá dando florzinha. Mas demora, né? Berinjela demora, porque não demora. O rabonete acabou com a estúdio, já levei... É. Já levei pro cidadão, aí ficou medo. Sim. Temos pro pessoal, né? Não é bom demais o alface, hein? É. Desideradinho com limãozinho. Feliz dia das mães. Gente, hoje é dia das mães. Obrigada, Lina. Só que eu não vou liberar esse vídeo no dia das mães, né? Eu acho que eu vou liberar esse vídeo lá pro segunda ou terça-feira. Isso. Né? Hoje é domingo. Feliz, né? Eu tô feliz pra todas as mães, né? Feliz dia das mães. Todos pra vocês aí que estão assistindo nós. Que Deus venha abençoar vocês cada dia mais. Isso. Fazer um almoço hoje muito bom. Especial, gente. Muito bom. E na verdade, na verdade, verdadeira, eu nem tô sabendo o que eu vou fazer, viu, gente? Na verdade, verdadeira, né? Porque não tenho nada a mente o que eu vou fazer, mas eu sou assim. Sou imprevisível. Eu vou fazendo, pensando, fazendo. Vou pensando e fazendo. Eu sou assim, sabe? A caixinha de surpresa. Já tá aguada a minha horta. E quando a gente for fazer alguma coisa, a gente mostra pra vocês, tá bom? Gente, ó. Cafézinho fresquinho, quentinho, doce, novinho, fresquinho, da hora. Até fumacinha saindo, ó. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Falou ainda? Mas já chamava, tchau, tchau. E agora, uma mulher, a gente toma um leque de pau, mas só mais tarde a gente vai comer uma coisa, por esse ponto, uma coisa, e aí muitos dormem com três, dois, o pau dormindo ainda, né? E eles, depois, como um leque de pau, a gente tem que tomar um café de água, que a gente vai ficar aqui, né? E aí E aí Vamos lá. Oi, Paulo. Tá brincando aí? Olha a bagunça que ele já fez ali. Coloquei uma cobertinha no colchãozinho, né? Pra ficar mais fofinho. E ele já bagunçou, né, Paulo? Só quer ficar em pé. Não quer brincar aí dentro. Né? Fala tchau. Fala tchau. Beijo. Beijinho. Que delícia. Tchau. 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 Vamos lá. Hoje vamos separar uma costelinha no capricho. E sem falar, né mãe, o que vem mais por aí, né? Vai ter tantas coisas deliciosas hoje. Hoje nós estamos preparando, botando as batatinhas aqui agora. Vamos fazer um purê de batata, cozinhar, Aline. Purê de batata. Vou adiantar ele já. Coloca nos comentários se vocês já comeram, né? Porque muita gente não conhece, né mãe? Não. Vai ter pizza também, né mãe? Vai. Pizza. Mas não é aquela pizza comprada, aquela... Sabe, gente? É diferente a nossa pizza que nós vamos fazer. Confere aí, viu gente? Fui ligadinha aí. Isso aí. A gente tem tampão aqui, mas tô aqui, ó. A gente quer a carne. Vou colocar no meio pra ela cozinhar mais rápido. Vai ter que esmagá-la depois, né? Vou cozinhar mais rápido, né? Agora, pessoal, vamos fazer aqui nossa pizza de pão de forma. Minha mãe tá cortando, né, as laterais. Minha mãe, isso. E eu tô aqui lá atrás. Só vai sobrar um espaço aqui no meio. Depois a gente corta elas, né? Vamos lá. Pessoal, a gente fez... Requeijão aqui em casa, porque a gente não tinha, né? A gente não tinha comprado. E... A gente não compra mais, né, mãe? A gente faz em casa. E pra quem não sabe fazer requeijão em casa, tem receita aqui no canal. Eu vou te deixar aqui na descrição do vídeo e aí nos cards pra vocês, tá bom? É super fácil e econômico, tá, gente? Vai foco os ingredientes, tá? Um molho de tomate. Aqui, ó, não, outra colher aqui, ó. Vou pegar uma colher aqui. Vai com o Paulo. O Paulo tomou uma colher, o Paulo quer mexer. É, parece que quer mexer ele. Rapaz. Um molho pode ser pão marola, né? Pode ser algum molho, um retrato mais molinho, né? Hum. Um molho pode ser pão marola, né? Olha só, pessoal, o resultado. É, agora vamos colocar a assar, né? Por alguns minutinhos, vai, eu acho que uns 30 minutos, né? É, agora vamos colocar a assar e depois voltamos, né, com vocês, com tudo na mesa, tudo pronto, né? Agora vai tá cortando um bacon, vai tá colocando o feijão. Olha só. Pediu um bacon no mercado, caprichou, hein? Fez só filézão mesmo, ó. Fez só bacon purinho, sem manteiga. E fazer um tempero aqui, ó. Nesseu alho, passinha aqui, é verde. Tem salsinha, cebola. Cebolinha, né? Temperei a carne, coloquei cebola picada, né? Alho, pimenta, só tá colocando cominho, né? Com o tempero. Deixa eu pegar um pouco do sal, tudo que eu vou fritar. Vamos usar o arroz branco, viu, né, galinhada, o chão. Pra fazer o arroz branco. E aqui nós estamos aqui. , logismonas e danificação, né? Vamos lá. Tudo em andamento, ó, pessoal. O bacon aqui, ó. Fritando, né, mãe? A costelinha de porco. E o nosso arroz branco. Ainda falta colocar água. Tudo em andamento. Minha mãe tá aqui fazendo purê, né, mãe? Agora tem que lavar as alfaces. Mas aqui tá crescendo mais ainda, né? Quase, é claro, né, mas... A carne já tá fervendo já ali, já. O arroz também, porque água... Tô maçando aqui a batata, então eu tô fazendo purê e batata. E eu tô te lavando as alfaces, né, mãe? Eu vou maçar. A gente vai apanhar as alfaces e tá lavando ali. Olha, tô maçando purê com a batata de purê, né? Mas tá bem, tá bem friturada. O nosso purê, eu vou amarrar a batata. Agora eu vou tá colocando... Prêmio de leite. Aí o tempero é opcional, né, gente? Tem um cebola ali no meio, no meio. Tem um cebola ali 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 no meio. Vamos ao passo a passo. Vamos? Olá, gente. Bom dia. Vamos? Almoço é o dia das mães. A minha leinha está ali. Vem cá, mãe. Eu desejo para você toda sorte e bênção. Que Deus abençoe você cada dia. Que Deus ilumine os seus passos. E agradeço a Deus por ter colocado você na minha vida. Tendo dado esses filhos maravilhosos. Mais uma vez. Tendo deitado no chão ali. Vem cá, mãe. Vem cá, mãe. Vem cá, mãe. Vamos almoçar, ali tem um purê, um feijãozinho na panela de ferro. Com bacon. Com bacon. Hum, está uma delícia. Rapaz, uma coisa branquinha, alface, banana. Uma pizza. Uma pizza, rapaz. Essa pizza aqui está... Faz dicas, está planejando essa pizza aqui. Vai estar uma delícia, rapaz. Então, vamos saborear aqui. Então, tchau. Fique com Deus. Um abraço muito forte do pai da Aline. Tá? Essa estrelinha, ó. Fica vermelhinha. Vem aqui, vem aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.